Vale a pena ser fiel, dizer não pro mundo em frente e prosseguir Obedecer é o caminho para estar seguro quando o mal surgir Não há pra mão dos seus direitos que com sangue Cristo conquistou na cruz Se ficar difícil é só clamar o nome de Jesus Vale a pena acreditar, dizer sim pra Cristo e nunca desistir Obedecer tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir E quando achar que não tem jeito e ficar impossível carregar a cruz Lembre que você pode clamar o nome de Jesus Então é só clamar Como Abraão no Moriá clamou Como Josué que no Jordão clamou Pode confiar, Deus vai te livrar Ele é fiel, então é só clamar Como Bartimeu que por Jesus clamou Como Pedro que de uma prisão clamou Pode confiar, Deus vai te livrar Ele ouvirá quem com fé clama Vale a pena ser fiel Dizer não pro mundo em frente e prosseguir Obedecer é o caminho para estar seguro quando o mal surgir Não abra mão dos seus direitos Que com sangue Cristo conquistou na cruz Se ficar difícil é só clamar o nome de Jesus Vale a pena acreditar, dizer sim pra Cristo e nunca desistir E quando achar que não tem jeito e ficar impossível carregar a cruz Lembre que você pode clamar o nome de Jesus Então é só clamar Como Abraão no Moriá clamou Como Josué que no Jordão clamou Pode confiar, Deus vai te livrar Ele é fiel, então é só clamar Como Bartimeu que por Jesus clamou Como Pedro que de uma prisão clamou Pode confiar, Deus vai te livrar Ele é fiel, então é só clamar Ele ouvirá quem com fé clamar Ele ouvirá quem com fé clamar Então é só clamar Como Abraão no Moriá clamou Como Josué que no Jordão clamou Pode confiar, Deus vai te livrar Ele é fiel, então é só clamar Ele é fiel, então é só clamar Ele é fiel, então é só clamar Como Bartimeu que por Jesus clamou Como Pedro que de uma prisão clamou Pode confiar, Deus vai te livrar Ele ouvirá quem com fé clamar Graças a Deus, muito bom dia Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas Abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, muito bom dia a todos que estão chegando No nosso Café com Deus e o Pastor Lucas Todos os dias traz uma palavra de fé, de amor e esperança A palavra que cura, que salva e liberta Pois nos dá discernimento e direção Para que venhamos vencer os obstáculos do dia a dia Jesus disse no mundo tereis aflição Vem de bom ânimo, pois eu venci Nós também venceremos os problemas, as adversidades No nome do Senhor Jesus Muito bom dia a todos Então é só clamar Então é só clamar que Deus ele ouvirá Ele disse, invoca-me no dia da tua angústia Que eu te responderei Quando nós invocamos a Deus Quando nós buscamos a Deus em oração Nós estamos mostrando para Deus O quanto nós dependemos dele O quanto nós necessitamos da sua ajuda, do seu favor Você que se encontra aflito, angustiado, desenganado pela medicina Vivendo abaixo de medicamentos Talvez você é uma pessoa que luta para sair dos vícios Mas ainda não conseguiu Ainda não teve resultados Convido você para estar conosco Hoje ainda Às sete da noite Na sexta-feira Forte de Libertação Nós vamos clamar Ao Senhor dos Exércitos Para que ele venha E coloque por terra todo esse mal Que tenha agido na sua vida Talvez você se encontre Com problemas do casamento Problemas de saúde Talvez você é uma pessoa que já bateu em muitas portas Mas ainda Não teve uma saída Uma resposta para esse problema E há anos você vem sofrendo Você pode dar um basta a esse sofrimento Tomando uma atitude Fazendo como todas aquelas pessoas na Bíblia Que tiveram resultados positivos na sua vida Quando decidiram ir até o Senhor Jesus Quando a mulher do fluxo de sangue Ela viu que não tinha mais alternativa Não tinha mais recursos humanos Então Ela lembrou-se do Senhor Jesus E disse Se eu somente tocar na orla do Senhor Jesus Serei curada Então ela tomou uma atitude Pois ela já havia buscado Recurso em todos os lugares Havia se despreendido De todos os seus bens E mesmo assim Continuava doente Continuava Com aquela hemorragia Porém quando ela toma uma atitude De ir até o Senhor Jesus De imediato O milagre já vem sobre a vida dela É óbvio que não é fácil Você que está aí Acamado Você que está aí Com a vida Destruída No fundo do poço Problemas financeiros Problemas na saúde Problemas na família Tudo Tudo diz para você Ficar parado Ficar estagnado Tudo diz que não adianta Não tem jeito É a si mesmo É o seu carma É o seu sina Porém Jesus disse Vinde a mim Vós que está descansado E sobrecarregado Que eu vos aliviarei Então se você Vim Até o Senhor Jesus Ele vai aliviar esse fardo Ele vai tirar Esse peso Que você vem carregando Essa dor Mas é necessário Que tome uma atitude de fé Logo mais às sete da noite Nós teremos um encontro Com o Senhor Jesus Na noite de libertação Estamos vivendo A água do cerco Estamos bebendo Da água do cerco Vamos até o altar Tiramos a água do cerco Essa água que está Sendo consagrada E ali Bebendo dessa água Consagrada Pela fé no nome de Jesus O mal que age na vida das pessoas É tirado É arrancado O mal que fizeram Através de uma bruxaria De uma feitiçaria Quando a pessoa chega ali A toma então Daquela água Que nós consagramos Então de imediato Essa pessoa Recebe o poder de Deus A libertação E é isso que vai acontecer Pois a Bíblia diz O que nós consagrarmos Será consagrado Será consagrado O que nós abençoar Está abençoado Nós estamos abençoando Essa água E logo mais às sete da noite Você vai vir Beber dessa água Você vai vir Beber dessa água E se tiver algum mal Na sua vida Se tiver Alguma força maligna Se você é vítima De um mal De um trabalho De magia negra De bruxaria De feitiçaria Esse mal Ele vai ser arrancado Mas é necessário Que você venha Estar conosco Logo mais Às sete da noite Em nome de Jesus Muito bom dia A todos Que estão chegando No nosso Café com Deus E o pastor Lucas Prepare aí Seu copo com água Prepare aí Sua peça de roupa Documentos Porque daqui a pouquinho Nós vamos realizar A oração da fé Em nome do Senhor Jesus Vamos com a canção Vamos ouvir uma canção Já já Voltamos com a palavra De Deus Em nome de Jesus Meu Deus Meu Deus Como eu preciso Do Senhor Mas venho te pedir Em oração Que guarde minha família Com mão forte Com a tua proteção Ordena os anjos Em favor de mim E a tua benção chegue No meu lar Pra semear a paz e o amor Toda minha casa servirá ao Senhor Mal nenhum me sucederá Nenhuma praga minha casa chegará Pois minha família Eu entrego ao Senhor Guarda minha casa, meu Pai Os livra das ciladas do inimigo Guarda minha casa, meu Pai Eu quero a minha família aqui comigo Na Tua presença Praticando a Tua palavra E eu sei que nada Poderá tocar na minha casa Guarda minha casa, meu Pai Os livra das ciladas do inimigo Guarda minha casa, meu Pai Eu quero a minha família aqui comigo Guarda minha casa, meu Pai 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 E eu sei que nada Poderá tocar na minha casa Poderá tocar na minha casa Guarda minha casa e o senhor Guarda minha casa, meu Pai Guarda minha casa e o amor Guarda minha casa poderá ao Senhor mal nenhum me sucederá nenhuma praga minha casa chegará pois minha família eu entrego ao Senhor guarda minha casa, meu Pai os livra das ciladas do inimigo guarda minha casa, meu Pai eu quero a minha família aqui comigo na Tua presença praticando a Tua palavra e eu sei que nada poderá tocar na minha casa guarda minha casa, meu Pai os livra das ciladas do inimigo guarda minha casa, meu Pai eu quero a minha família aqui comigo na Tua presença praticando a Tua palavra e eu sei que nada poderá tocar na minha casa graças a Deus muito bom dia que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo muito bom dia a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus e o Pastor Lucas que há mais de dois anos estamos trazendo a palavra de Deus através dessa programação Café com Deus e o Pastor Lucas chegando ao aflito ao necessitado ao angustiado que ele venha encontrar repouso refúgio fortaleza no Senhor Jesus através da palavra de Deus muito bom dia a todas as pessoas lembrando que você pode estar conosco ainda hoje às sete da noite nós estaremos realizando a maior campanha de libertação estaremos invocando o Senhor dos Exércitos para que ele venha a seu favor para que ele entre na sua casa e arranque todo o mal se por um caminho o mal tem entrado na sua vida por sete caminhos ele vai fugir quando você colocar os pés aqui no templo dos anjos da igreja nação escolhida de Deus estamos comemorando o mês de setembro três anos três anos desse ministério e convido você no dia 30 de setembro nós estaremos numa concentração de fé toda especial comemorando aí os três anos da nação escolhida de Deus você que segue a gente você que já segue a gente direto ou indireto sendo membro sendo simpatizante ou simplesmente você gosta do nosso trabalho admira vem estar conosco dia 30 de setembro nessa grande concentração de fé poder maravilhas de Deus vão acontecer a unção maior de Deus será derramada mais um ano completamos três anos desse ministério seguindo a ordem do Senhor Jesus ide por todo mundo e pregai o meu evangelho essa tem sido a ordem do Senhor Jesus e nós temos acatado temos colocado em prática buscando fazer a vontade de Deus alcançando almas para o reino do Senhor Jesus pois é o bem maior que nós temos nessa terra é a nossa salvação a nossa nosso maior tesouro é o Senhor Jesus e a nossa maior conquista nessa terra é a nossa salvação pela fé no nome do Senhor Jesus quando nós olhamos para a cruz e cremos que o nosso salvador o nosso redentor já tomou já levou todas as nossas transgressões a bíblia diz o meu justo viverá pela fé se você aprender a viver pela fé você deixa de se decepcionar com as pessoas você não se decepciona quando é frustrado em algumas situações algumas circunstâncias porque nós corremos para o alvo que é o Senhor Jesus a nossa a nossa maior conquista é a nossa salvação porém a bíblia diz que o reino dos céus ele é tomado ele é arrancado por esforço e sacrifício então há um esforço há um sacrifício muito grande a ser conquistado a conquistar o reino de Deus quando nós assim decidimos buscar a nossa salvação lutas tribulações aflições virão porém de todas elas o Senhor Jesus já nos deu a vitória muito bom dia toda nação escolhida de Deus convido você a ter um encontro com Deus você que se encontra talvez afastado dos caminhos de Deus talvez um dia você esteve dentro de uma igreja talvez um dia você até teve um cargo dentro de uma igreja mas hoje se encontra distante afastado talvez as ambições desse mundo tomou conta do seu coração sabe que quando a pessoa ela tira os olhos do Senhor Jesus quando a pessoa tira os olhos do reino dos céus então ela começa a admirar as coisas desse mundo e o que mais chama a atenção das pessoas do ser humano em si são os bens materiais o poder aquisitivo as conquistas pois aí fora no mundo você é o que você tem pro mundo funciona assim o mundo ele vai te ver conforme o que você tem qual é o tamanho da sua bagagem como eu tinha um amigo que dizia você conhece o artista pela bagagem que ele tem outras palavras se ele não tem bagagem não tem então não é um bom artista porque o mundo vê dessa forma as pessoas veem se você é feliz ou não pelo que você tem pelo que você conquistou ou está conquistando e não é verdade a nossa maior conquista é o Senhor Jesus a nossa maior conquista é a certeza da nossa salvação é ter dentro de nós o Espírito Santo e a promessa de Deus se cumprindo na nossa vida dia a dia pois o próprio Senhor ele disse Isaías se quiser diz e me ouvir comereis o melhor dessa terra então o melhor dessa terra Deus ele diz eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito então se tem alguém que pensa pra gente ter nessa terra uma vida plena uma vida feliz uma vida abundante é o próprio Deus porém muitas pessoas elas recorrem a felicidade natural terrena nas conquistas do dinheiro dos bens materiais status títulos e muitas pessoas quando alcançam isso elas entendem que aquilo não é a felicidade aquilo não é o máximo da sua vida então ela continua sendo uma pessoa vazia angustiada mesmo adquirindo muitos bens mesmo enriquecendo ainda assim mesmo a verdadeira paz a verdadeira alegria não está nela agora quando nós encontramos o Senhor Jesus recebemos o Espírito de Deus e venhamos a prosperar a conquistar a nossa alegria ela é plena ela é completa não por causa das coisas materiais que conquistamos ou iremos conquistar mas porque a maior alegria está em carregar dentro de nós o Espírito de Deus a certeza de que a maior recompensa virá no porvir na eternidade que é a nossa salvação e sobre isso nós vamos falar nesse café com Deus talvez você que me acompanha você que vai me acompanhar no decorrer do dia da semana eu não sei em que tempo você pode estar acompanhando essa programação mas eu tenho certeza que vai chegar de você talvez você está aí preocupado em conquistar em adquirir e se frustra muitas vezes até doente fica quando na verdade a maior conquista está bem perto que é o Senhor Jesus uma vez que eu trago o Senhor Jesus pra minha vida uma vez que eu trago o Espírito de Deus pra dentro de mim então eu passo a ser a própria bênção eu passo a ser o próprio milagre foi o que Deus disse a Abraão Deus disse a Abraão Abraão seja você a bênção e como que eu posso ser a bênção andando no caminho de Deus ouvindo a palavra de Deus obedecendo a palavra de Deus sendo fiel honrando a Deus então eu serei a própria bênção e as bênçãos elas nos alcançarão então nós corremos sim nós corremos mas para alcançar cada dia mais uma comunhão com Deus cada dia mais corremos para agradar o nosso Deus porque sabemos que do alto é que vem o nosso socorro a Bíblia diz se do alto não vier o homem não pode dar nada não pode fazer nada então tudo que nós buscamos vem do alto e a verdadeira paz a verdadeira alegria não está nas conquistas ainda que você vá conquistar muito pois eu desafio qualquer pessoa que sirva a Deus qualquer pessoa que coloque a sua vida nos caminhos de Deus que não venha prosperar que não venham ser vencedores em toda a área lutas obstáculos teremos porém quando nós priorizamos Deus então a promessa de Deus ela há de se cumprir na nossa vida porém isso não está em primeiro plano o primeiro plano sempre vai estar em fazer a vontade de Deus então Deus capacita e nos coloca nos entrega aquilo que ele assim sabe que nós possamos administrar cuidar pois Deus jamais vai colocar qualquer coisa na minha vida que venha colocar em risco a minha salvação Deus quem serve a Deus precisa entender isso quem serve a Deus precisa entender isso Deus jamais vai dar algo que possa colocar em risco a minha salvação que venha trazer para dentro do meu coração avareza a ambição quer dizer me tirando do caminho de Deus no livro de Lucas Lucas capítulo 12 do versículo 13 diz assim Lucas capítulo 12 versículo 13 o título diz Jesus reprova Jesus reprova reprova a avareza então se tem uma coisa que Deus ele reprova é uma pessoa avarenta Deus ele vai reprovar as pessoas avarentas pessoas que são apegadas eu sei que não é fácil é a pessoa que trabalhou conquistou e e ela adquiriu algo e não é fácil ela olha para aquilo para ela é um troféu mas você não pode fazer disso disso aí o teu Deus pessoas já falei aqui outra hora pessoas que são apegados a uma casa a um bem material a um automóvel apegado a um título a um cargo então tem pessoas que ela ela é tão apegada as coisas que se torna uma pessoa avarenta e aquilo para ela é mais importante que até mesmo a sua própria vida então se é mais importante que a sua própria vida o que é Deus para ela então Jesus ele reprova a pessoa que é avarenta o Senhor Jesus o próprio Deus ainda que a Bíblia diz riqueza e glória vem de Deus se tem alguém se tem alguém que você fique muito próspero é Deus agora Deus não vai dar prosperidade para você ficar avarento Deus não vai enriquecer uma pessoa sabendo que aquele enriquecimento vai trazer para ela problemas vai distanciar ela de Deus você sabe que eu conheço muitas pessoas conheço muitas pessoas que servem a Deus são de Deus e não prosperam mas por que aí nós perguntamos pastor mas por que que essa pessoa não prospera por que que ela não conquista por que porque Deus sabe que se ela prosperar ela vai perder o juízo ela vai perder a visão de Deus então tem pessoas que não tem estrutura tem pessoas que não tem estrutura infelizmente Deus vai conservar a salvação dela agora tem pessoas que não tem pessoas que ela já priorizou a Deus é aquela pessoa que para ela tanto faz então ela não se importa com o que tem ou o que vai ter ou o que vai conquistar ela vai cuidar primeiro ela vai cuidar vai exilar de tudo que Deus dê a ela mas o coração dela não vai estar nisso a Bíblia diz aonde está os teus olhos ali está o teu coração então é uma coisa que nós temos que sempre refletir aonde meus olhos estão aonde os meus olhos eles estão postos que quando eu penso em perder aquilo como é o meu sentimento pois isso faz uma grande diferença se os meus olhos estiverem no Senhor Jesus e eu penso se eu perder o Senhor Jesus acabou a minha vida então esse é o meu Deus esse é o meu tesouro esse é a minha joia rara pois nessa terra nós podemos conquistar ou perder mas se nós estivermos com Deus conquistamos tudo de novo agora e se eu perder a minha salvação e se eu perder a presença de Deus como muitas pessoas que você conhece que um dia estiveram servindo a Deus um dia servir a Deus mas perderam perderam o próprio Deus porque deixaram de olhar pra Deus e começaram a olhar pros bens materiais olharam pras conquistas olharam pras vantagens e preferiram levar vantagem nesse mundo do que no reino de Deus então o Senhor Jesus lhe dá uma uma advertência aqui nessa palavra dizendo nesse ponto um homem que estava no meio da multidão lhe falou mestre ordena a meu irmão que reparta comigo a herança então veja que Jesus ele estava ali ensinando sobre o reino de Deus falando sobre as coisas importantes e no meio da multidão o homem chega até o Senhor Jesus disse mestre fala pro meu irmão repartir um pouco dos bens que ele tem comigo fala pra ele o Senhor pode dizer a ele convencer a ele que ele me dê um pouco dos bens a metade que ele tem dê a mim pois ele tem muito e Jesus diz assim mas Jesus lhe respondeu homem quem me constituiu juiz ou partidor entre vós Jesus disse eu não vim aqui pra ser juiz e nem pra repartir o que o seu irmão tem contigo o Senhor Jesus ele não veio pra repartir o Senhor Jesus veio pra nos entregar o reino dos céus o Senhor Jesus ele não está preocupado com as os bens materiais talvez tem muitas pessoas que é fazem como esse homem está dentro da igreja e fala poxa meu Deus fulano tem tanto e eu não tenho nada porque o Senhor não me dá um pouquinho dele pra mim Deus nunca vai dar nada do que é do outro pra você Deus nunca vai tirar nada de ninguém pra dar pra você entenda isso primeiro passo eu já falei aqui uma vez aqui mesmo uma senhora me procurou e falou pastor olha eu quero comprar uma casa eu quero comprar um imóvel e eu queria comprar um imóvel que está ali perto onde eu pago aluguel e eu quero aquela casa eu perguntei pra ela mas a pessoa quer vender a casa não pastor mas Deus pode não Deus não vai tirar dele Deus não vai tirar de uma pessoa pra dar pra você então ore pra Deus pra que Deus te dê algo Deus não vai repartir nada de ninguém pra dar pra você o que Deus der vai vir da parte de Deus Deus vai usar pessoas pra te abençoar Deus vai colocar pessoas que vão facilitar as tuas conquistas agora Deus tirar de alguém isso ele não vai fazer a não ser como ele fala nos talentos até o que não tem lhe será dado então ele diz assim ó então lhe recomendou tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza então tenha cuidado cuidado pra você não se tornar uma pessoa avarenta não se tornar uma pessoa ambiciosa uma pessoa apegada às coisas materiais apegada ao dinheiro o dinheiro ele não é ruim o dinheiro não é mal o dinheiro a Bíblia fala que ele é a raiz é o princípio de todos os males mas pra quem não sabe usar quando a pessoa sabe da onde vem a prosperidade quando ela sabe o que faz com o que ganha e ela ela usa ela usa com sinceridade ela usa com fidelidade usa com coisa certa então o dinheiro é bom o dinheiro ele não é ruim pode ver a pessoa quando não tem dinheiro ela acaba frustrada o dinheiro o dinheiro não é mal o problema é o amor ao dinheiro o problema é o apego ao dinheiro quando a pessoa é apegada ao dinheiro então ela esquece de Deus o Deus de muitas pessoas é o dinheiro se ela tem dinheiro ela se acha forte se ela não tem ela se acha fraca mas e quando é apanhado com a doença e quando é apanhado com a enfermidade que o dinheiro não compra o dinheiro não pode comprar muitas coisas mas tudo isso já foi comprado o que o dinheiro não compra o sangue de Jesus comprou lá na cruz do calvário você já parou pra pensar isso? tem muitas coisas que o dinheiro não consegue comprar tem coisas que você pode até ter o dinheiro mas a pessoa vai dizer eu não te vendo isso aqui eu não te dou isso aqui eu não negocio isso aqui tem pessoas que por mais dinheiro que ela tenha ela não vai conseguir comprar a cura não compra a salvação você não compra o milagre falava na quarta-feira sobre isso muitas pessoas elas querem comprar as bênçãos de Deus e as bênçãos de Deus não são compradas as bênçãos de Deus são conquistadas através de uma fidelidade através de uma de um caminho um caminho reto com Deus de sinceridade então ele diz assim e lhes proferiu então ele responde então ele recomendou tendo cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza porque a vida de um homem não consiste na abundância então não se engane quando você vê uma pessoa ah mas fulano é rico fulano é próximo fulano é isso a vida dele não consiste nisso não você não sabe o que essa pessoa passa você não conhece o interior dela talvez talvez é certo né tem pessoas hoje hoje que estão levantando de um colchão de uma cama que custa quinhentos mil um milhão de reais e ela daria tudo aquele conforto pra ter paz ah pastor mas será que existe pessoa nesse momento existe pessoas que estão dentro de palácios redomas fortalezas uma segurança humana que é impossível atravessar porém ela é atacada todos os dias com a depressão todos os dias com vício todos os dias angustiada todos os dias que o dinheiro que ela tem não consegue protegê-la dessas flechas que o diabo tem lançado sobre ela talvez você é uma pessoa assim talvez você está desse jeito desprotegido mas por que aonde está os teus olhos será que com o passar do tempo você não se deixou levar você esqueceu que tudo que vem pras tuas mãos vem da par de deus ou será que você é aquela pessoa que diz não eu conquistei eu trabalhei eu fiz eu aconteci e onde está a honra do teu deus pois se deus ele é o meu pai aonde está a honra aonde está a honra desse deus através da minha vida pense nisso então a vida de uma pessoa não consiste com o que ela tem muitas pessoas aparentemente tem muitas coisas materiais aquisitivos mas não tem a presença de deus talvez não tenha o que você tem talvez você as pessoas olham para você e falam coitado olha aí está dentro da igreja mas olha aí o que tem aí você tem o que você tem paz você tem o espírito de deus você tem discernimento você é uma pessoa equilibrada você é uma pessoa que hoje não vive mais atribulado você não vive mais angustiado mas você descansa no senhor todos os dias surge um problema você não se preocupa essa ansiedade não vai te envelhecer nossa essa preocupação que vem ou essa adversidade que nos sobrevém não nos tira o sono não me tira a paz por quê? porque eu estou seguro estou seguro que o meu bem maior eu já alcancei que é o meu jesus que é a minha salvação então o que mais eu pedirei ao meu deus o que mais o que vier o que vier é para a glória de deus não para para fazer status ou para que venha criar impressões as pessoas é ou não é? então e quando você vive assim lutas nós temos adversidade nós temos mas muitas pessoas olham para nossas vidas você que serve a deus e vive em paz as pessoas olham para a gente e acham que nós somos mas por quê? porque não nos deixamos abater não nos deixamos abater com os problemas os problemas não são maiores do que o meu deus porque o teu problema só vai ser maior quando você se tornar escravo das coisas desse mundo você que vive escravo do dinheiro escravo da ambição escravo da avareza então você nunca vai estar satisfeito com nada mas quando a pessoa ela simplesmente coloca a vida dela nas mãos de deus e deixa deus levar ela você vai caminhar deus ele diz no salmo 23 que ele vai nos levar a pastos verdejantes deus vai nos levar as águas tranquilas deus vai trazer o refrigério para a nossa alma você sabe o que é ter um refrigério na alma? é a pessoa se sentir sabe confortada confortável quando a pessoa está com problemas ela recebe uma notícia que ela está com uma doença ela recebe um exame que tem uma enfermidade tira a paz dela então ela perde a paz mas quando a pessoa ela e aí o médico diz olha e essa doença ela não tem cura essa doença não tem jeito e aí a pessoa se desespera fica atribulada angustiada e por mais que ela venha ter recursos por mais que ela tente ela já entendeu que o dinheiro ou todo o bem que ela tem não é suficiente para resolver esse problema agora esse mesmo problema essa mesma situação pode acontecer em quem serve a deus é óbvio que pode e aí o que acontece quando surge uma situação dessa a pessoa está pronta preparada e diz se deus quiser ele me cura se não quiser então somente vou morar com ele eternamente foi o que Sadraque Mesaque disse ao rei ó rei fique sabendo se deus quiser nos livrar ele nos livra se não somente morreremos o que eu vou ter medo do que possa fazer com meu corpo pois a minha alma já foi entregue ao senhor jesus agora essa estrutura essa essa certeza só é possível quando os nossos olhos estão de fato no senhor jesus quando nós temos com deus essa comunhão então não não nos preocupamos se conquistamos ou perdemos nessa terra porque porque a nossa maior vitória a nossa maior conquista já aconteceu lá na cruz do calvário quando o senhor jesus pagou nós fomos comprados pelo sangue de jesus fomos comprados muitas das vezes fomos levados como escravos sem culpa sem nada mas o senhor jesus foi lá e nos resgatou nos comprou e ele diz assim versículo 16 e lhes preferiu ainda uma parábola dizendo o campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo dizendo que farei pois não tenho onde recolher os meus frutos um homem rico chegou a época da colheita e ele faz aquela colheita porém deu uma colheita muito grande e ele fica preocupado e agora o que que eu faço aonde que eu vou colocar toda essa colheita porque foi uma colheita muito boa e diz assim e disse farei isto destruirei os meus celeiros e reconstruí-lo eis maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens então diz eu vou destruir esse celeiro vou construir o maior e vou colocar todos os meus bens ali eu vou proteger todos os meus bens ali muitas pessoas fazem isso pessoas protegem todos os seus bens todos os seus bens seus bens materiais todas as suas conquistas são estão protegidos e ela acha que aquilo ali é segurança você pode ver nós principalmente o brasileiro os brasileiros eles quando crescem nascem e vão crescendo os pais ensinam assim olha você tem que trabalhar de carteira assinada porque você precisa se aposentar é a tua segurança então o que a pessoa faz então ela cria essa cardeneta de poupança pra aposentadoria e começa a recolher ali guardar pra quando ficar velho quando ficar idoso ah você tem um dinheirinho lá então a pessoa ela acaba ela acaba se apoiando nisso não que seja errado é óbvio que você deve se prevenir agora muitas pessoas elas lutam muito pra que na velhice ela venha a ter uma vida plena uma vida boa mas quando na verdade a certeza maior é da nossa salvação então a pessoa cuida tanto trabalha tanto pra no fim da vida viver bem quando ela podia viver bem agora quando ela podia viver bem todos os dias então a pessoa come o pão da dor ela come o pão do sacrifício todos os dias pra quando ficar velho ela vir comer quando a pessoa fica idoso você que tem um idoso conhece o idoso não come o idoso por mais que ele venha a ter o que ele queria ter agora a juventude então tudo que o idoso queria agora com o dinheiro que ele guardou com os bens que ele adquiriu era ter a juventude dele pra poder desfrutar mas por que? porque ensinaram ele que ele tinha que trabalhar a vida toda e acumular bens materiais pra no final da vida ele desfrutar e muitas vezes não consegue desfrutar aí os filhos vão desfrutar os netos não desfrutar não vão gastar e ele se apegou naquilo o Deus dele foi adquirir conquistar ele fez tudo pra pra conquistar o bem material e não fez nada pra sua alma ele acumulou muita riqueza mas também junto com essa riqueza acumulou a maldade o pecado a avareza a infidelidade e tudo mais e diz assim ó disse farei isto destruirei o meu celeiro construirei maiores e recolherei todos os meus produtos e todos os meus bens então direi a minha alma tens em depósito muitos bens para muitos anos descansa come bebe e regala-te então e é o que a pessoa fala aí a pessoa fala agora já estou bem agora eu estou bem agora sim não preciso mais trabalhar agora já tenho o suficiente pra viver agora sim agora eu vou comer vou beber vou viver uma vida regalada quer dizer ela passou uma vida toda trabalhando pra depois desfrutar pra depois gastar aquilo que ela veio conquistar é errado não é errado você tem que trabalhar tem que esforçar a bíblia a bíblia fala que abraão foi o maior possuidor dessa terra não teve nenhum homem nessa terra nenhum homem nessa terra que possuiu como abraão possuiu abraão possuía abraão foi chamado possuidor e é isso que Deus quer que nós sejamos possuidor porém abraão antes de possuir os bens materiais ele possuiu a palavra de Deus ele possuiu a fidelidade a retidão ele possuiu o próprio Deus pra dentro dele a maior riqueza o maior ouro de abraão foi o próprio Deus abraão tinha um desejo todos nós todos nós todos nós temos um sonho todos nós temos um desejo todos nós temos um sonho de conquistar isso conquistar aquilo de ter aquilo abraão também tinha abraão tinha um sonho de ter um filho abraão sua esposa Sara era estéreo ele tinha um sonho de segurar um filho seu com Sara nos braços e abraão luta busca persevera mas colocando Deus em primeiro plano Deus entrega pra ele Isaac em um certo momento Deus vai provar o coração de abraão e fala abraão agora eu te dei o teu filho que você queria você segurou nos teus braços agora você está disposto a dar esse filho pra mim abraão não tinha os olhos na criança por mais que ele amava aquela criança mas ele sabia que até aquela criança assim como ele possuiu muitas riquezas aquela criança também veio das mãos de Deus e abraão ele não se deixou levar ele disse senhor eis aqui é teu o senhor me deu então leva e abraão foi disposto a devolver então Deus vendo que abraão não deixaria de cumprir o plano de Deus abraão simplesmente entregou o que ele mais queria o que o abraão mais queria abraão entrega ali no altar de Deus abraão entrega no altar de Deus o sonho que durante toda a sua vida durante 90 anos abraão luta 99 anos abraão espera pra conquistar o filho da promessa e aí Deus pede pra ele ele podia não senhor eu esperei tanto tempo é a minha maior riqueza a minha maior conquista é isso aqui mas ele não se deixou levar por quê? porque os olhos de abraão estava posto em Deus quando os teus olhos estão postos em Deus nada que você venha conquistar que você venha adquirir vai lhe tirar os olhos de Deus nada vai ser mais importante se você coloca qualquer coisa acima de Deus então nós não somos dignos de Deus se eu coloco qualquer coisa seja um filho seja um bem material seja um bem alcançado se eu coloco aquilo ali acima do meu Deus eu não sou digno desse Deus eu não sou digno de servir esse Deus se você coloca o seu marido a sua esposa o seu namorado sei lá acima então não somos dignos de Deus então mostra que as vezes a avareza da pessoa não está no bem material a ambição da pessoa não está naquilo ali mas está em alguém ou em algo tem pessoas que a ambição dela como a gente atende a pessoa fala assim pastor eu não eu não eu não eu não eu não eu não consigo devolver o dízimo eu não consigo devolver a ambição dela está no dízimo 10% se uma pessoa não consegue devolver 10% se dirá ela vai devolver a vida dela você acha que uma pessoa não consegue entregar 10% no altar você acha que essa pessoa consegue dar a vida dela pro Senhor Jesus você acha que ela diz Senhor eu te sirvo o Senhor é o meu Deus é óbvio que não então esse homem diz agora sim agora eu já recolhi agora diz pra alma dele está falando com ele mesmo você já falou com você mesmo? você já falou com você mesmo? esse homem fala com a alma dele diz agora agora eu estou bem agora já já recolhi aumentei o celeiro agora eu vou comer vou beber e vou levar uma vida regalada mas Deus lhe disse olha só mas Deus lhe disse louco louco você que acumula você que está pensando em acumular só bens acumular coisas nessa terra você pode acumular veja aqui olha a diferença Abraão foi possuidor possuiu esteve colocou-se nas mãos de Abraão mas não é o acumulo possuir é você conquistar mas não você fazer daquilo o seu Deus então ele esse homem acumulou acumulou quer dizer que ele ele não gastava ele não viveu ele passou uma vida tem pessoas que passam a vida dela sim não desfruta do que tem não desfruta do que ganha porque é avarento tem medo de faltar tem pessoas que não consegue falar não vou pra igreja porque eu não gosto não é porque é avarento ela não vai na igreja porque vai ouvir a palavra e fala assim ah o pastor vai pedir oferta e a pessoa é tão avarenta tem aqueles que são avarenta e não tem nada tem pessoas que é avarenta e não tem um centavo mas é avarenta não consegue repartir com ninguém nem com ela mesma se tem fica lá escondido fica lá acumulando muitas pessoas morrem e fica pro governo aí o governo vai o governo vai usar tudo que ela acumulou trabalhou a vida toda não tirou um dia pra ir à praia não tirou um dia ai pastor mas ir na praia é pecado se fosse pecado eu não tinha feito a praia então se você não vai à praia você não quer gastar com a praia então manda pra nós e nós vamos pra praia se você acha que é pecado é pra desfrutar se você é pessoa avarenta apegada não consegue tirar um dia de lazer com a sua família não faz uma viagem ah pastor mas eu não tenho enquanto você disser que você não pode fazer você não vai fazer se você é uma pessoa que não se cuida se você é uma pessoa que não gasta com você tudo que você faz você fica acumulando fica acumulando então pra que? você vai acumular pra que? pra no final da vida você tentar gastar como esse homem que Jesus diz agora sim agora trabalhei acumulei não gastei nada a minha vida toda nunca fui passear nunca fiz uma viagem dos meus sonhos agora eu vou sabe o que? agora eu vou comer agora eu vou gastar vou viver uma vida regalada aí Deus diz tolo olha o que ele diz mas Deus lhe disse louco esta noite te pedirei a tua alma e o que tens preparado para quem será? aí você a vida toda viveu uma vida de avareza a vida toda a vida toda avarento a vida toda nunca estendeu a mão pra ninguém nunca fez nem pra ninguém nem pra si mesmo nem se cuidar se cuidava tem pessoas que que parece você fala rapaz como é que pode fulano tem tanto dinheiro e olha como ele anda olha como ele vive olha só olha a simplicidade não é simplicidade não é avareza é pessoa avarenta quando você vê uma pessoa que diz ter muitos bens e você sabe que tem mas ela anda toda rasgada toda maltrapilha sabe não se cuida e é é uma pessoa avarenta é uma pessoa egoísta com ela mesmo e aí diz agora agora eu vou viver uma vida regalada e Deus louco essa noite eu vou pedir a tua alma essa noite eu vou pedir a tua alma e pra quem ela será olha só você já parou pra pensar nessa passagem a gente lê a bíblia lê a bíblia mas é interessante rapaz aí Deus eu vou eu vou pedir tua alma mas pra quem ela vai ser pra quem vai ser a tua alma pra quem vai ser a tua alma vai ser pro senhor Jesus pro reino pra salvação pra vida eterna ou será que a tua alma vai ser pro diabo vai ser pro inferno que isso pastor tá amarrado em nome de Jesus tá amarrado tá amarrado se tiver amarrado amém mas será que tá amarrado mesmo pra quem vai ser a tua alma pra quem de quem é a tua alma alma vamos lá vamos recapitular o que é alma alma é sentimento quando você machuca o dedo você dá um tropicão dá uma martelada em cima do dedo você sente não é o teu espírito que tá sentindo é a tua alma quem sente dor é alma quando você tem uma dor quem sente a dor é a alma por isso que a bíblia diz que serão lançados no fogo de enxofre haverá dor e ranger de dentes o que vai sofrer a alma é a alma que sofre é a alma que vai sofrer quando você tá triste é a tua alma que tá triste quando você tá alegre é a tua alma que tá alegre então Deus fala você recolheu toda a vida você foi avarento você nunca se despojou de nada nunca fez nada só fez pra si mesmo você acumulou tantos bens materiais e a tua alma eu vou pedir ela pra quem ela vai ser se Deus pedia nossa alma se Deus pedia nossa alma se Deus pedia tua alma hoje se Deus pedia tua alma hoje pra quem ela vai ser lembra o que nós conquistamos nessa terra não serve de troca com Deus eu não consigo barganhar com Deus eu não consigo existe países existe países que as pessoas elas quando morrem elas elas colocam moedas na China na China mesmo é assim então as pessoas quando morrem elas elas colocam moeda dentro de um de um recipiente que diz que aquela ali é a moeda da salvação pra que eles venham ter paz venham encontrar a paz encontrar a luz encontrar a Deus sei lá o que e é mentira é mentira não se compra a salvação com dinheiro algum mas acumulando aqui nessa terra o bem acumulando a fidelidade acumulando a regidão a obediência a Deus então assim você consegue você consegue juntar como diz o útil ao agradável você leva uma vida reta com Deus Deus te prospera você vai prosperar você vai ter bens você vai vai ter uma vida abençoada como diz Jesus terei vida e vida com abundância o Senhor Jesus não disse que nós só teríamos aflições ah mas Jesus tem aqueles que servem a Deus ah mas a minha vida é uma aflição porque Jesus disse que é uma aflição não Jesus também disse que nós teríamos vida e vida com abundância mas que nenhuma abundância nenhuma prosperidade nada que eu venha conquistar venha ser maior do que o meu Deus eu não posso ser uma pessoa avarenta eu preciso ser uma pessoa que está disposta a receber o que vinha de Deus e ter estrutura para administrar aquilo e saber que tudo vem de Deus e a minha maior riqueza é a minha salvação se o Senhor pedir hoje a tua alma para quem vai ser para quem vai ser a tua alma você já parou para pensar talvez você fale pastor eu não sou uma pessoa avarenta mas por outro lado os teus olhos estão no mundo por outro lado os teus olhos estão na mágoa no ódio no ressentimento é óbvio estamos falando de um problema que afeta centenas de milhares de pessoas o que mais afeta o que mais tira a nossa salvação é o dinheiro é os bens que a pessoa possui a pessoa conquista um pouquinho ela esquece de Deus é simples veja que a pessoa quando a pessoa está na miséria está no problema está na escassez Deus, Deus, Deus ela prosperou Deus acabou para ela o Deus dela era o dinheiro que faltava mas há aqueles que vão prosperar que vão ser como Abraão vão possuir vão possuir muito nessa terra mas nada disso tem valor para ela nada disso o maior valor está encontrar a Deus o maior valor está na sua salvação pessoas que lutam 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 para conquistar um título um cargo e quando conquista aquele é o Deus dela é como diz você quer saber quem é dê a ela um cargo dê a ela um cargo e você vai saber quem é essa pessoa de verdade você tem experiência com muitas pessoas pessoas que elas se apoiam nos bens materiais mas e aí e se o Senhor pedir hoje a tua alma para quem ela vai ser pois para morrer basta estar vivo para morrer basta estar vivo será que você está acumulando bens materiais ou você está acumulando tesouro no céu a Bíblia diz não acumulei esse tesouro onde a traça e o ferrúgio corrói aonde você está acumulando o seu tesouro aonde você está acumulando o seu tesouro pastor como que eu acumulo o meu tesouro no céu simples fazendo a vontade de Deus sendo uma pessoa melhor a cada dia levando é o consolo ao aflito ao necessitado tendo paz primeiro parte você tem primeiro lugar é você ter paz em si mesmo sentir o refrigério na sua alma de Deus então lembra aonde vai pra quem vai a sua alma avareza te leva a perdição o homem rico diz agora sim agora eu vou recolher eu vou recolher todos os meus bens e vou comer viver uma vida regalada quando as pessoas que pensaram assim eu já falei aqui pra vocês de algumas pessoas que eu já tive essa experiência conversei com muitas pessoas em fase terminal muitas pessoas em fase terminal e eu sempre perguntava vem cá se você tivesse mais uma chance o que você ia fazer o que você ia fazer se você tivesse mais uma chance de viver ah pastor olha eu ia mudar todos os meus hábitos tem muitas coisas que eu não fiz pastor deixei de fazer com medo do que iam falar iam pensar pessoas que achavam que tinha uma vida toda pela frente se aposentaram e quando se aposentaram que pegaram tudo que ela recolheu a vida toda e vem a notícia olha você tem uma doença que é incurável teu tempo de vida é pouco então aquilo que ela conquistou a vida toda não valeu de nada então ela olha pra aquele dinheiro ela olha pra casa que ela conquistou ela olha pro automóvel e ela começa agora a refletir pensando meu Deus do que adiantou tudo isso do que adiantou eu trabalhei minha vida toda e construí essa casa minha vida toda eu construí olha só hoje o automóvel a vida que eu tenho mas de nada serve trocaria tudo isso pela saúde pela vida mas aí aí não tem porque essa moeda de troca com Deus não funciona essa moeda ela só funciona aqui no mundo o dinheiro só consegue comprar o que é terreno o que é natural o que é espiritual você compra ou melhor você não compra já foi comprado você conquista com a sua fidelidade vamos falar com Deus prepare seu copo com água prepare em nome de Jesus Senhor nosso Deus e nosso Pai ó Deus em nome do Senhor Jesus eu entro na tua presença nesse momento pra te louvar te glorificar te exaltar minha maior riqueza meu maior tesouro foi ter te encontrado meu Deus o Senhor é a minha força é a minha fortaleza meu Deus visita nesse momento essa pessoa que se encontra aflita angustiada desesperada pessoas meu Pai que nesse momento choram pela perda de um ente querido pessoas meu Pai que a sua alma se encontra abalada se encontram aflitas desesperadas que o Senhor venha consolar a cada pessoa talvez a aflição angústia pela perda de algo de um sonho de um projeto que não deu certo meu Deus em nome do Senhor Jesus estende as tuas mãos poderosas e toca na vida de cada pessoa mostra pra ela meu Pai a maior riqueza que existe Espírito Santo visita cada pessoa traga paz traga harmonia traga alegria consagra meu Deus esse copo com água coloca nessa água o teu poder a unção de cura de libertação quando essa pessoa beber que ela seja curada livre de todo esse fragelo pois eu abençoo em o nome do Senhor Jesus abençoe meu Pai a vida de cada dizimista consagra cada dizimista desse ministério que tem tido o coração voltado a tua obra meu Deus prospera eles de forma grandiosa riqueza e glória vem de ti que o teu povo meu Pai que a nação escolhida de Deus seja uma nação forte próspera abundante mas que nunca entre no coração desse povo avareza não meu Deus que essa pessoa nunca venha querer barganhar com o Senhor mas que tudo que ela venha fazer seja de todo o coração abre portas meu Pai que estão fechadas pois o Senhor é quem tem a chave para todas as portas a chave dos céus a chave do inferno a chave da prosperidade a chave da saúde então abre meu Pai as portas na vida deste homem e dessa mulher e fecha a porta da doença do vício fecha meu Pai as portas que tem colocado a vida dessa pessoa para baixo pois eu entrego tudo e todos nas tuas mãos em nome do Pai do Filho do Espírito Santo em nome de Jesus amém e graças a Deus graças a Deus meus sentimentos vai para uma família lá de Baitim a dona Dora né ela foi nossa cozinheira quando nós assumimos a região e os dois anos que a gente trabalhou lá esses dois anos e meio ela esteve com a gente lá cozinhava para os pastores nós tínhamos ali seis pastores com a gente e ela cuidava da gente lá e Deus levou ela o Senhor Jesus levou e que Deus possa confortar o coração de toda a família e a minha gratidão pelo tempo que ela cuidou da gente lá né cuidava da gente fazia o almoço uma comida maravilhosa e que Deus possa aí abençoar toda a família porque ela servia a Deus ela andava no caminho de Deus era uma pessoa fiel a Deus né que Deus possa aí consolar e confortar a vida de todos os filhos em nome de Jesus tem pessoas de Baitim aqui né acompanhando o café com Deus é eu sei que muitos pastores estão lá vão até lá é dá ali é os sentimentos da família porque ela já está nos braços do Senhor Jesus né que por isso que eu sempre digo quem é de Deus morre e quem é de Deus também agora o problema não é morrer o problema é pra onde vai a tua alma o Senhor Jesus ele disse o Senhor pedirá tua alma Deus pediu a alma da Dona Dora foi por rio de Deus com certeza foi porque conhecíamos mas e se Deus pedir a tua alma pra onde ela vai guarde o que você tem de mais importante da tua vida guarde o teu coração acumule acumule muita riqueza no seu coração acumule o amor acumule a paz acumule a fidelidade acumule a obediência acumule porque isso é ajuntar tesouro no céu pense nisso em nome de Jesus deixa eu ver quem está comigo aqui em nome de Jesus bom dia a todas as pessoas que Deus abençoe minha esposa está aqui Dona Leila está aqui Dona Leila de Baiti Deus abençoe Dona Leila que Deus console o coração de todo o povo principalmente da família da Dona Dora os filhos todos que Deus abençoe bom dia paz pastor que Deus abençoe o Senhor se lembrou de mim amém seu HMN seu HMN está lá firme e forte na obra lá que Deus abençoe estamos lá trabalhando firme em nome de Jesus Deus abençoe Dona Esda aqui Dona Esda aqui pronto casmala pronta já pra ir pra casa bom dia seu Paulo Deus abençoe o Senhor Dona Sandra Magalhães que Deus abençoe Pai seu Gilberto Deus abençoe seu Gilberto Senhor Dona Marli todos os funcionários em nome de Jesus os obreiros a Vanessa o Fábio que Deus abençoe em nome de Jesus a Dona Nilza bom dia Dona Nilza Deus abençoe em nome de Jesus seu Gilberto diz a paz o Senhor Jesus pastor e muitas bênçãos a todos que acompanham o café com Deus amém o Senhor se lembrou de mim amém Deus abençoe seu Gilberto a Dona Maria seu Norberto que Deus abençoe em nome de Jesus Dona Neuzita bom dia Dona Neuzita Deus abençoe a senhora e toda a família Dona Deiane bom dia Dona Deiane Deus abençoe a senhora a Dani todas as costureiras estão aí também que Deus abençoe em nome de Jesus a Silvani vou levar umas madeiras para o Silvani fazer o nosso quadro do altar Dona Valéria bom dia Dona Valéria Deus abençoe a senhora senhora seu Leocádio que Deus abençoe em nome de Jesus a Dona Elisnete bom dia Dona Elisnete que Deus abençoe em nome de Jesus bom dia Dona Neuzita Dona Melita que Deus abençoe a Aline também lá de Baiti que Deus abençoe em nome de Jesus todo o povo de Baiti todo o povo aí que acompanhou a gente no nosso tempo que estávamos lá e conheceu a Dona Dora que Deus possa aí consolar todos em nome de Jesus tá bom a Dona Dani bom dia Dona Dani que Deus abençoe a senhora o Diego as crianças que Deus abençoe a Dona Rosângela bom dia Dona Rosângela que Deus abençoe a senhora em nome de Jesus falava ontem né a Dona Rose a Dona Fátima vamos fazer aí um bazar e eu queria que você que é aqui de Ascur você que é da igreja que pode chegar até nós que você venha você que tem roupa você pode doar doe traga eu falava ontem não fique acumulando roupa não aí eu fiquei ah não mas essa roupa aqui eu usei ano passado vou usar de novo não venha doar doe porque vai ser feito um bazar e esse bazar vai trazer recurso renda né pra igreja pra construção da igreja agora nós paramos tivemos que parar agora essa semana vamos dar uma parada acabou o material e temos que esperar agora então estamos fazendo acabamento então eu quero que você venha doar talvez você não pode trazer uma oferta você não tem condições mas provavelmente lá no seu guarda roupa tem uma roupa que você não usa tem um calçado que você já não serve que não serve mais claro que esteja em bom estado que seja que dê pra outras pessoas usarem ainda e você pode você pode doar essa essas roupas então você vai estar trazendo a igreja tanto aqui em Ascurra como em Daial e nós vamos estar entregando na mão da dona Rosa da dona Fátima que eles já tem um projeto lá em Campina da Lagoa no Paraná e vão realizar esse bazar vão estar abençoando também a obra de Deus então você pode estar fazendo uma parceria com a gente em nome do Senhor Jesus tá bom pastor Altair bom dia pastor Altair que Deus abençoe o Senhor e todo o povo aí de Matelândia que Deus abençoe em nome de Jesus gente um bom dia a todos em nome de Jesus sete da noite vamos estar na sexta-feira forte de libertação deixa eu chamar a sua atenção não seja apegado a nada você ouviu a palavra hoje então seja você um dizimista se você tem condições Deus tem te abençoado você tem prosperado pastor Deus tem me abençoado o suficiente e eu posso eu quero fazer uma oferta na obra de Deus eu quero fazer uma oferta pra ver essa essa construção pronta se você pode faça isso em nome de Jesus seja um dizimista seja um ofertante tá bom que você venha ser abençoado de forma grandiosa em nome de Jesus não seja apegado a nada não seja como a Bíblia diz hoje avarento né mas seja uma pessoa que esteja pronto a ajudar pronto a semear pronto a plantar pra que você venha colher de Deus tá certo? gente um bom dia a todos uma sexta-feira abençoada produtiva cheia de bênçãos de vitórias em nome de Jesus e até mais na sexta-feira a quebra de todas as maldições nós vamos invocar o senhor dos exércitos por um caminho o mal veio a sua vida por sete ele vai sair em nome de Jesus Deus abençoe a todos um bom dia e até mais vamos em frente que atrás vem bênção vamos em frente porque atrás vem bênção pega a visão tchau 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 tchau